E olha só, maconheiros choraram no final de semana, quase meia tonelada de maconha, é, tá chorando maconheiro? Meia tonelada de maconha, prendida em Apucarana, tá? Polícia foi pra uma casa e olha só, tinha a imagem do salsicha, que que é salsicha? É, a imagem do salsicha de escubidu. E tinha ainda rachixe, tá? Quase um quilo de rachixe encontrado também dentro desta casa. Os detalhes todos, agora no Balanço Geral. Os pacotes eram tantos que encheram os porta-malas de duas viaturas da PM e mais diversos tabletes ficaram esparramados pelo chão. Ao lado, a balança que pesou toda essa droga. 477 quilos de maconha e 600 gramas de rachixe, que é a resina da maconha, e tem um efeito ainda mais forte. A apreensão foi feita em uma casa de Apucarana. O Copom de Londrina recebeu a denúncia anônima e trabalhou em conjunto com a Polícia Militar de Apucarana, que conseguiu encontrar a casa que era utilizada como depósito pelos traficantes. Nessa residência não foram encontradas pessoas, mas foi localizada aproximadamente meia tonelada de maconha e alguns gramas de rachixe. Então, restou um grande prejuízo para essa organização criminosa e o material foi todo encaminhado para a delegacia da cidade. Um fato que chama a atenção é a estampa presente em todos os tabletes. O personagem salsicha do desenho escubidu na frente de uma folha de maconha. Para a polícia, a imagem é o símbolo de uma facção criminosa. Embalagens semelhantes a outras apreensões e prisões que tiveram na cidade de Londrina nos últimos dias, o que leva a crer que esse local era utilizado apenas como armazenagem para uma distribuição posterior. No momento do flagrante, não havia ninguém na casa onde a droga estava armazenada, mas a polícia garante que já tem informações sobre a identidade dos traficantes. As diligências iniciais já levantaram bastante informações e com certeza, como sempre, a P2 está sempre muito atuante no combate ao tráfico de drogas na nossa região. Tá aí, gente. Teve mais drogas apreendidas. Polícia rodoviária apreendeu 25 quilos de maconha no contorno sul de Rolândia, tá? A droga estava dentro do bagageiro de um busão. E também teve apreensão de outros 18 quilos de maconha em Arapongas no final de semana. Diz aí, Lamartini. E aí, Lamartini. E uma mulher foram presos em flagrante.